E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. É a batalha da arte, aquela que você ficou com medo. Aquela que você nunca mais voltou. Você tá ligado, né parceiro? Cabala, você tá errado. Ela até falou que parou lá na arte. Mano, eu vou explicar que a bola seca revoltado. Você ganhou lá na minha arquebrada. Ô meu parceiro, bem lembrado. Lembra que eu tinha te avisado que se você não ganhasse o estadual, aqui na frente você ia ser cobrado. 3, 2, 1 Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima. Sempre olhando no seu olho eu mantenho minha disciplina. Você tá ligado que pra fazer verso mano o cante nunca afina. Você quer me cobrar? Tudo bem. Só que já era meu mano, sabe que eu mando rima. Verso sempre anima. Antes de você querer cobrar alguém, vai lá em um estadual e participa. Ixi, ele cabejou. Você tá ligado. Mano, eu vou matar. Realmente tudo eu ia cobrar e ser arrombado. Mas pelo visto ele tem nada pra me pagar. Aí, sinceramente, mano, eu vou te falar uma fita. Você tá ligado consigo no ocasião? Você é um arrombado, não tem nada pra pagar. Se o quesito é freestyle, você é só um zé pagão. Logo você quer me chamar de zé pagão, mano. Você é um fudido. Acho que você tá me confundindo. Quem fez sua carreira foi você, pagando de bandido. Aí, eu tive que ser uma camarada. Porque pra mim ganhar várias batalhas, nunca paguei de bandido da minha quebrada. Só que você esqueceu uma fita. Essa rima tá batida. Você sabe, passou batido. Mano, tá ligado que esse cara na batalha agora tá querendo até ser meu inimigo. Você falou que eu ganhei foma na minha música só porque eu pagava de bandido. Só que antes de eu ganhar foma lá na música, eu já espancava esse erro de fudido. Como? Como foi isso? Explica que pede o moleque. Entendi a rima. Sabe que eu não sou um pedibreque. Eles pedem rima e cê é pedibreque. Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Só desbloquei lá na edição de trap. Edição de trap. Mano, cê tá no passado. Fica toda hora falando que é campeão que ganhou várias, mas não tá ligado, tá ultrapassado. Eu vou te falar, uma vida camarada. Você tá ligado que pra mim cê é um otário. Cê tá perdendo tempo aí, contando folhinho. Enquanto eu só continuo contando o saldo bancário. Palmas e barulho pra essa batalha! O papo foi torcida organizada, só cima foi ruim. Você vai ver a sua torcida gritar pra mim. E vai rezar pra Deus nas orações. Se o papo é torcida, fiel meu mano é a da gaviões. Aê! Mas você é São Paulino. Sinceramente, o Lucas, cê não passa de um bambino. Cê tá ligado, mano, que na base você treme, vai perder. Vai chutar longe, igualzinho Rogério Cé. Vai se fugir. Igual ele, eu ganho, tô careca de saber. Mas vai zague, meu mano, que aqui cê vai perder. Te chuto pra Santana, sou técnico igual o Tele. Sua rima é sem sentido. Cê tá ligado, mano, que agora cê tá fugido. Eu já falei que você é um MC de pose. Prazer, meu nome é Tite, o ano é 2012. Mano, é 2012. Meu mano, você que é o MC que só faz pose. Você pra mim é um idiota. 2012 é o Romarinho fazendo a cobertura da sua derrota. Não sou Romarinho, clube, eu sou guerreiro. Cê tá ligado, mano? Eu mostro que eu sou artilheiro. Falou que sou eu quem faço pose. Pra mim você é bobo. Eu não faço pose, apenas te passo o rolo. Olha, eu não tô entendendo. Fala que é guerreiro, então tá se vendendo. A sua vida é fraca, você é uma vaca. Virou vira cajaca e foi jogar no Flamengo. Não falei do jogador, tá ligado, é sem caô. Aqui dentro eu sou guerreiro, batalha gladiador. Aí, sinceramente, rima, mano, é pura infete. No campo não sou guerreiro. Meu nome é Emerson Sheik. Uma salva de palas de o Romarinho. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD. Então, bora lá continuar com o vídeo. Tchau, rapaziada, aqui tá assistindo. Mas ainda, no respeito, no reclama, vocês tão na live. Se vocês achassem que o bagulho não tava bom, vocês saiam de casa e colavam pra passar uma vibe. O bagulho é mais ou menos assim. Esse bagulho que vocês tão fazendo é papo de arrombado. Não gostou, vem aqui e faz melhor. Não critica quem fala na net e não faz. Aqui nós chamamos de prato. Já acabou. Só paga o verso. É meu bagulho, faz o meu. Sem ter calor, amigo, tem que te ensinar. Cê rima mais de 10 anos e eu vou ensinar a contar. Aí, rapaziada, perdoa a vacilação. Xingando quem tá na internet, fica bravo com ele, não. Ó, faz o seguinte, faz o substantivo. Vem pra ondeia e vem ver ele apanhando ao vivo. Vem ver ele apanhando ao vivo, seus arrombados. Mas vocês nunca vão ver eu apanhando um pucado. Ele rimou mais que eu. Cê tem que eu sou um pesadelo. Qual foi? O prado tá apagando seu cabelo? Não! O prado tá ativando um couro. E você tá achando que cê é o apajouro. Eu não paguei o cabelo do bolo e nem meti a mala. Mas se quiser, eu pago o tratamento da sua cara. E só que eu não vejo você paga meu mano aqui. Porque cê sabe que eu segui na paz do fim. Cê sabe o ritmo no momento. E pra você eu vou pagar é só seu emagrecimento. Não precisa pagar não. Que eu tô tranquilo. Eu prefiro assim ser bem coidão. Melhor do que você que é um vacilão. Não arruma nada. Eu nunca é peso pesado. É pesadão. E esse que é o pesadão? Coitado, eu sou muito mais bigão. Para de caô. Você que é a caralho. Cê nem faz o seu trabalho. Tem que gostar do bigão mesmo. Que é da periferia. Que ele é um big mais que cê é um big batifaria. Mas o poder, rapaz. Façam assim. Cê começou o round correndo de mim. Ainda não cuidou do meu dente. A rima em brasa. Mas fruta, se não fosse pra dar pra juízo, eu nem participava. Cê quer me zoar mesmo? Isso é hilário. Olha a cara do arrombado. Parece o dinossauro do Mário. Na moral, o verso não desencana. O dentista pra arrumar seu dente vai ter que comprar as tuas katana. Aê, sinceramente, pra fazer o tratamento. Fazendo um freestyle, cê não tem argumento. Tudo bem, mas eu sou cabra da peste. Sabe por que eu mostro que eu sou MC da leste. Olha o dente separado aqui desse mestre. Um dente tá em barueiro e o outro tá na Júlio Prestes. O outro tá na Júlio Prestes. Só que esse, mano, é feio pra peste. Olha a corrida do seu dente, mano. Dá pena. Um é o Rubi Barichello, o outro é o Ayrton Senna. Tudo bem, agora eu sou mestre. Sabe por que, mano? Agora essa é a parada. Enquanto o dente dele, um é o pedestre. O outro é o Thor Batista voltando da balada. Quem é Thor Batista? Na moral, meu mano, cê sabe que é um autista. Só que, meu mano, esse que é o repente. Nem o martelo do Thor, meu mano, vai consertar esse dente. Ele pergunta quem é traumatista, só pra somar. Ele não estuda, então não sabe qual que é o nome pra derrubar. Cê sabe por que que agora eu sou homem? Não é Thor, você não é digno de levantar o microfone. Vamos supor que você é o doutor estranho. Na batada agora, meu mano, vai ganha. E, mano, o meu truta, cê sabe que agora a cê se arreganha. É, o mano chegou em três, senão só que em toda final ele apanha. Entendo uma coisa, você só pensa em ganhar. Justamente por isso cê não ganha. Não, sabe por que é doutor estranho? E, mano, agora eu vou suprir. É igual o final do filme, eu vi 14 milhões de profissidades. Na única igual que eu venci. Mano, cê tá fudido. Tá ligado que isso é essência? Tudo bem, eu perdi a folha e a premiação. Mas ganhei vivência e experiência. Você ganhou vivência e experiência. Sem maldade, tá ligado, amigo? Eu vou te matando, mano. Cê sabe que agora você tá fudido. É, sabe por que, meu mano? Com certeza agora esse é o momento. É porque eu fui um em um milhão. Por isso que eu tenho um milhão de sentimentos. Tá ligado, mano? É isso mesmo. Tá ligado que agora eu vou rimando e a sua rim é feia. Um milhão é um tipo de grau. Só que cê se fudeu porque agora eu sou o capitão da areia. Sabe por que? Cê tá fudido. E, mano, agora, no improvisado. Eu tenho areia na minha mão. Tornei clono, deixei a ampulheta de lado. Que speed flow da hora, né não, cuzão? Que pena que a pressa sempre foi inimiga da perfeição. Mano, sem maldade, você tá ligado que agora a rima é curva. Mas não cê acha que cê tá acelerando por isso, né? Não cabota na curva. Não, não cabota na curva. Sabe por que, rap é compromisso. Prece inimiga da perfeição. Pergunta pro Zimbote que faz dinheiro com isso. E aí? Tá ligado, tá ligado? E em cima, se for pra moça acelerando, vai ser boleiro, mas já então cena. Mano, sem maldade, só que você não é ele. Cê tá ligado que você é um arrombado. Eu te provo com certeza na batalha, agora você tá errado. Você quer falar de correr no tuta, então cê pensa nos fartado. Porque eles ganham dinheiro correndo atrás de todo favelado. É, de novo, tá ligado que agora eu não tô esquecendo. Isso é rima pesada, a polo faz e aqui já tá crescendo. Sabe por que eu citei o Super Bolt? E mano, agora, é o Alart. Só que de volte, sai o Super Cão. O Super Cão Covarde. Eu não sou com o covarde, você tá ligado que agora você é um amiguinho? Na verdade eu sou com o covarde que eu enfrento os meus tudo no deserto sozinho. E mano, sem vontade, tá ligado que agora vou ser deficiente? Usei o Bolt, melhor cê sair correndo que o meu perigo é o enfrente de frente. Não enfrente de frente, cê não me enxerga nem consumo. No deserto eu tô pique Jesus, sobrevivendo 30 dias mesmo no meu jejum. Isso me enfrente, tá ligado, que agora eu insisto. É tipo Jesus mesmo, o São Jesus, hoje o faró a arte em Cristo. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis. Falou, Rima, sou o HD aqui. Rima, sou o HD aqui.